De pênalti, Carlão fez 1 a 0 Cascavel em cima da Acel. O jogo no Dionisto de Bona abriu as oitavas de final da Série Ouro. No segundo tempo, o Chopinzinho empatou neste gol de Emerson. 1 a 1, resultado que deixa a vaga em aberto. Quem vencer o jogo da volta em Cascavel se classifica para as quartas de final.